Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Lunar Civil Star Story Então no ultimo episodio nós chegamos de volta em Vayne Só que a cachorra da Lemia falou que o Alex é do mal, mandou jogar na prisão E sequestraram a Luna, porque? Porque os cachorrinhos fazem tudo que a dona manda Só que a Mia veio e nos libertou, e os idiotas nem acham estranho o comando dela Mas pra mim a mãe da Mia é essa que está com a máscara aqui Mia sua mãe não garantiu essa permissão para remover o prisioneiro daquela bolsa, retorne eles para sua cela Eu tomei responsabilidade por minhas ações, mas peço para não informar minha mãe E qual foi o meu crime? Eu fiz um erro em perguntar a Mia, usa porque ela está agindo tão estranha Mia, você não tem por isso que a sua mãe está fazendo Ah, uma cachorra Então a gente tem que ir agora para subir a torre estelar Ah tá, que tem essa? Espiral de prata, provavelmente até a outra notícia Acho que é aqui Hum, não É cachorrinho Galion partiu com Lemia e Pássia para a Câmara Estelar E eles parecem estar com pressa Se você quer esperar aqui, tem certeza que eles voltarão Não, obrigado, nós estamos com pressa nós mesmos Alguma coisa diferente sobre você Mia, é como eu descrevo, é como eu posso ver confiança em seus olhos Ah, acho que é aquela porta azul Quando a hora que me disse sobre as aventuras dele, percebi que eu tinha que ser forte também Mas eu prometo que ainda a sua mesma Mia usa Essa porta aqui eu acho Espere Mia, lá vem outro cachorrinho Nash Mia, você vai a Câmara Estelar não? Nash, você é um membro da guilda mágica Se você não obedecer as ordens da minha mãe Eu poderia ser executado, eu sei Eu sei, é a mesma coisa que poderia acontecer com você também Eu sou a próxima Líder da guilda mágica Meu dever é descobrir o que está acontecendo E é meu dever como membro da guilda mágica Ajudar a minha futura Líder Mas eu não quero sair do dever Mia Eu quero ir porque eu... Fala logo seu bundão Porque eu estou certo que Luna está sendo mantida na câmera Além disso, eu não quero que Alex seja o único que pareça legal Então vamos lá Obrigado Nash Pelo menos ele foi menos palhaço Em nome da deusa ao fim, eu bando o selo mágico colocado nessa porta Vamos rápido, antes que alguém descubra o que estão se fazendo Ah, se eu não apertar essa bosta desse botão não é um vídeo de Lunar Ah... Epa, a Mia... Oh louco, a Mia tem mais nível que o Nash Ah... Ela que usa as magias interessantes Mas como é que ela está de arma? Ah, ela tem um cajado de fogo Acho que a gente está bem Ah, o que aconteceu? Sinto muito, esqueci de dizer não A torre de cristal é um lugar sagrado Abençoado com a magia especial de Alfina Somente o Dragomaster pode entrar com armamentos nesse lugar Podemos somente lutar com magia? Isso não vai ser fácil Alex é muito melhor com espada que com magia Mas eu acho que não temos escolha Ah, vocês não viram... Ah... Pô, mas o único que tem uma arma de verdade é o... Ah, como é que eu tiro a espada? Ah, como é que eu tiro a espada? Ah... 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 O que eu rito é porque demora Pá... Tá, mas e aí? Como é que eu faço? Pá, deixa eu olhar... Ah, isso mesmo Eu tenho que me livrar dos itens Mas isso é considerado arma? Ah... 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 Fogo também? Ah, vou dar o cajado do Nesco Ah, sei lá, vamos... Negócio que a gente vai ter ataque reduzido Ah, mesmo ele estando desequipado, ainda está equipado lá na mão dele Veja isso Summon o poder elemental Caixa mágica, parece que está dando uma peidada ali o desenho É, não pode usar armas, mas ainda assim eles causam um bom drama Ah, o Kereta que eu faço porcaria aqui Só o dela que acerta todo mundo, porra Veja isso Summon o poder elemental Ah, acho que é um frio que está de boa Mesmo sem as armas Veja isso O bom é que o Nash ele não é o cachorrinho da Lemia Mas ele é o cachorrinho da Mia Então... Ele fica no nosso caminho Resolve nos ajudar Eu não entendi porque que... O ataque dela não pegou todo mundo Veja isso Sim Com o poder de Althina O poder dela é bem mais da hora aqui do que no... no remake O poder de Althina Apera O poder de Althina Oh, algo que está perto de althina Não tem um problema Não tem que se ainda q Só quando eles estão perto dos outros Dos outros E Bem, Eu amo o poder de Althina Talvez Summon Elemental Power Check this out The power of Althena The power of Althena The power of Althena By the power of Althena 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 Vamos falar que eu acho que é bem confuso isso aqui. Ai que saco cara, porque tu mandou um aperto sem negócio e demora pra... Não, 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 não. Sai dela! Deve ter errado em algum canto. Ah, ele tinha um outro caminho por aqui. Tchau! Fiss out! By the power of Altina!!! Veja isso! Tive as escadas... By the power of Althina! Veja isso! E agora tem duas escadas? E agora tem duas escadas? Veja isso! Por poder de Althina! Veja isso! Por poder de Althina! E agora, aquela escada ou essa escada? E agora... Hmm... Anel jump... Eu acho que você pode não... Qual o anel jump? Mata aqui! Olha, eu ressuscito uma vez! Mano, por que eu não deixo ele equipar? Ah! É por que eu não estou... Eu não vou equipar! Ah... Não dá espaço para a gente tentar correr! Olha isso! Por o poder de Althina! Ta obrigando ela a cantar, essa canção é a voz da Luna, eu sabia que ela estava aqui rápido Alex Então minha bela é quente, meu coração é minha mente, memórias voltando meu nome, eu não sei O que está parando ela de lembrar a identidade, ela está usando uma máscara que bloqueia a memória, que tal isso? Eu como uma canção da Luna tenho o poder de restaurar a memória dela, acho que descobri uma resposta para alcançarmos a câmera das estrelas E por que ela está cantando? Ah falei que aquela vidente tinha cara de vilão? O que está acontecendo? Sabemos se essa é a escolhida? Tenha paciência passa, deixa ela continuar cantando Quanto mais dessas garotas teremos que capturar até acharmos a que precisamos E por que ela está cantando? Luna! Mãe! Mia, qual o significado dessa intrusão? Como ousa então ver a minha irmã sagrada da guilda mágica? Alex! Alex! Estão feliz que você está bem! Essas pessoas estão me forçando a cantar suas canções malignas E falavam que eles matariam você se eu não fizesse E aí o idiota vai e acredita mesmo É por isso que as coisas acontecem Você está bem Luna? Se algum desses bárbaros machucou você? Mas isso é loucura, você tem que parar Eu não mostrei nada além de não sei o que Perdão pelo seu comportamento delinquente Isso é como você me paga Liberando meu prisioneiro e interrompendo o ritual sagrado Sua punição será rápida e brutal Minha pequena só que E a morte dos seus amigos será mais sem misericórdia Não! Galha a hora chegou, ajude-os a completar o ritual Bem... Você não é minha mãe, você é uma fraude Minha mãe de verdade nunca falaria comigo como você falou Ah, minha querida Mia, você... Suas palavras selaram seu destino Brilhe, espelho, brilhe Mostre a verdadeira alma dessa impostora O espelho de Altina? Hahaha, você desonra a dinastiausa, sua pequena Não, o que você fez com o espelho? Você deveria ter mostrado sua verdadeira forma Me recuso a acreditar que você realmente é minha mãe Isso é impossível Você simplesmente não pode Mia, minha querida Mia Não machuca minha filha, eu estou aqui pra você Mãe? Mãe? A gente... E a luz do espelho de Altina me despertou E me liberou da maldição dessa feiticeira Pô, tem que ficar de olho nessa vidente de merda ai O que você está falando, sua postura patética? Galion, se disfarça dessa irritação imediatamente Eu acho que não, Lemia Eu acho que você revelou como fradulenta, bruxa, você é O quê? Não posso acreditar que eu fui completamente enganado pelo seu truque barato Como ousa atrair minha confiança e tentar tomar a guilda mágica? Ah, então a hora para a revelação chegou Chegou mais tarde do que nunca Pelo poder do filme, mano, mano É, agora é só botar a música dessa aí não Eu sou Zenobia, a descendente da Forgotten Vile Tribe A Innocência, Althina, carocemente puxou Puxou para as costas da fronteira Eu te ensinhei que eu não consegui ver muitas coisas Infelizmente, eu já percebi que o seu destino Muito mal que você teve que se envolver Nós não esperamos que você esteja tão longe, jovem Alex Que voizinha é essa? É bem uma revelação Mas você nunca pode dizer quando o sucesso como o seu vai sair É isso que eu não aguento cara Esses americanos vai dublar Colocam umas vozinhas de menininha numa mulher velha Aposto que ela tem uma voz grossa aí Que é umas voz de japonesa mulher mesmo Então elas falaram que elas são descendentes da tribo maligna aí Que foi que a Althina deu um fim nela Na tribo delas A outra falou que podia ver muitas coisas E viu a nossa morte E a outra, sei lá Acho que é uma pena ter que Sei lá acontecer isso Nosso plano de tomar controle da guilda quase funcionou Agora você cortou o nosso plano glorioso E você pagará por essa insurreição É sério O galhão tá aqui E elas tão ainda assim Saboreie sua vitória Enquanto você pode O imperador mágico Formará a ordem do novo mundo Com a tribo maligna ao seu comando Como você usa? Eu vejo outra decepção no seu futuro Nossos caminhos cruzarão então infiéis Pô, de vilãs de Sailor Moon a terroristas, pô Por que que não ficaram aqui, pô? Ah, deixaram os lacai pra trás, é? Ah, Mia tá com a gente? Por que que essas bostas nunca podem ficar perto? Então chama ai o Kaioken pra mim Por que essa magia ela consegue pegar um Mario Mario? Summon Elemental Power Ah, pra mim tá bom, quanto mais perto eles ficarem mais alvos eu atinco E aí Check this out Que legal Opa A Cidade com a direita Da A Cidade com a direita Porque a gente tem que atacar Que legal Que legal Que legal A Cidade com a direita Opa Tena E aí Olá Na E aí Check this out Summon Elemental Power! Permita me pedir desculpa Mia, todo esse tempo eu tenho sido manipulado pela tribo maligna Estou envergonhado de ser tão facilmente enganado Eu ainda estou preocupado sobre a minha mãe, vamos retornar à guilda mágica É, tem que estar envergonhado primeiro de simplesmente obedecer cegamente a alguém que sequestra meninas O que que dá direito a ele, só porque eu sou o herói do passado e posso fazer o que eu quiser? Então eu prossegui para a Câmara Estelar, como o Xenob e a Mia me instruíam a fazer O que todo de mim não percebeu o que estava passando Eu ainda não entendo o que a tribo maligna estava tentando alcançar fazendo tudo isso O que eles têm a ganhar assumindo a identidade da mãe ou sequestrando a luna? É bem óbvio que precisamos saber mais, Mia, apesar que eu tenho minhas próprias ideias Eu sinto que a tribo maligna está na beira de declarar uma guerra Xenob e os outros foram colocados entre nós juntos com a inteligência crucial Agora é hora definitiva para a ação para contra-atacar o dano que eles fizeram Devo deixar Vayne e juntar a informação por mim mesmo Não apenas para parar a tribo maligna, majestade Mia, mas pelas razões mais urgentes também O único meio que eu posso juntar a informação é dos 4 dragões Desde que o local do dragão branco já é conhecido, eu visitarei ele primeiro Galion quer visitar Quark? Pode ser que essa beleza de Quark tenha a pista que eu preciso para o plano da tribo maligna Alex, eu pediria para você miguear ele imediatamente, você não suportaria Ah, ele vai acompanhar a gente por um tempo Mas é claro que não, Alex estaria honrado de levar você lá Isso é incrível Alex, nós vamos para casa e mostraremos um dos 4 heróis Mia, desde que sua mãe ainda tem que recuperar os efeitos da terrível máscara Eu acredito que você deveria pegar o lugar dela Como a mestra da guilda até ela poder retornar aos seus deveres Sim Galion, você está certo, mas eu precisarei de Nash e me ajude até você retornar Ser aceitável para ambos Nash, mas é claro Aceitável é maravilhoso, seria meu humilde honra ajudá-la de qualquer jeito possível Ou seja, vai desfalcar aí o grupo Não é claro que eu coloco o Nash à sua disposição, o trabalho dele para mim está mais que satisfatório Devo falar com o Mestre Mel para arranjar meu transporte para ir a Caldor Então nos encontraremos em Miríbia brevemente Não atrasa Alex, depois de tudo você sabe o que eles dizem sobre mãos no sei lá, mão no sei o que Alex, eu ainda não agradeço bastante por me ajudar a salvar minha mãe E agora que eu tenho que agradecer por levar Galion para a caverna do Dragão Branco Mia, como você poderia dizer não a alguém? Como é que o Alex poderia dizer não a alguém tão legal e bonita quanto você? Ah não, você com certeza... Você tem certeza que a Alex pensa que Mia é bonita? Luna, não sei o que você está falando, venha, nós temos que nos apressar a mansão do Mel Então esse é meu povo, esse é o nosso episódio O som parece que está bem baixinho Mas esse é o nosso episódio do... Lunar Silver Star Story Então subimos aí a torre estelar Ou a torre dos espelhos É uma das duas É... A verdadeira mãe da Mia se revelou E a falsa se revelou ser parte de uma tribo maligna E o... Agora que eles foram revelados Todo mundo está preocupado E a gente vai ter que visitar o Quark aí com o Galion Bem, o Galion ele é forte pra caramba Já que ele é um dos quatro heróis Mas se eu não estou enganado ele é um personagem que a gente não controla Ele fica fazendo o que quer na luta Então no próximo episódio vamos lá visitar o Mel Porque é quem vai arranjar o transporte aí pro... Pro... Galion e pra gente Mas a gente vai fazer isso aí no próximo episódio Então até lá tudo de bom e... Fui! Nossa realmente está bem baixinho